Fala ai galera aqui quem falaria e galera sim estamos aqui para mais um vídeo de kaiju Universe galera eu te peço logo nisso que vocês deixem seu like para mostrarem se vocês gostam de kaiju Universe e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha galera hoje estou aqui com a mega gyrus a rainha meganulon e bom galera hora de contar a história dela ela luta contra a versão godzilla milenium tá só para informação de vocês bom vamos lá galera os humanos estavam extremamente desesperados estavam tentando se livrar do godzilla de todo jeito possível eles acabaram criando uma arma buraco negro que era para mandar o godzilla para outra dimensão só que falhou e permitiu que os meganulons uma espécie de inseto pré-histórico mutante conseguisse invadir tóquio nos tempos atuais e bom a rainha deles foi para baixo das terras que até então estavam alagadas de tóquio e estava esperando o resto dos servos dela retornarem com energia ela só fica lá os servos fazem o trabalho de energia e alimentar ela algum grupo de meganulons acabou absorvendo energia do godzilla e entregou para ela dando as vidas dele no processo sim eles acabaram entregando a vida deles no processo e bom galera isso fez com que ela entrasse dentro de um casulo e se transformasse na monstruosidade conhecida como mega giro vocês podem ver aqui que é uma forma mutante de meganulon barra godzilla mutante e bom galera é o seguinte eu devo admitir que ela se provou uma ótima inimiga do godzilla assim que ele apareceu ela detectou a presença dele e voou em velocidades incrivelmente altas para ir atacar o titã e bom ela era muito rápida o godzilla não ia conseguir atirar o raio atômico nela ela não ficava parada e bom ela conseguiu derrubar o godzilla em um prédio e achando que foi derrotado ela foi voando para fora só que o godzilla atacou ela bom ela acabou sugando um pouco da energia do godzilla que estava preparando um raio atômico e liberou uma bola de fogo de energia e bom ela precisava de mais energia para esse golpe funcionou só que não tem efetivamente então ela voou em direção ao godzilla tentando despetar ele com o ferrão só para o ferrão dela ser segurado com a mandíbula pelo godzilla sendo arrancado para fora e bom nesse momento ela estava enfraquecida o godzilla atordoada o godzilla aproveitou a chance e atirou um raio atômico transformou ela em uma bem em um belo donchuras aí isso encerra as participações dela bom galera aqui no jogo uma das características mais marcantes dela é a altíssima velocidade eu não peguei a velocidade em nenhum momento e ela já possui essa velocidade incrível que vocês podem ver aqui bom vamos lá só deixa eu pousar aqui em um uma área para ficar num território que vocês podem ver melhor bom ela tem as habilidades um golpe de pinça que vocês podem ver que ela dá um golpe com as duas pinças dela dois perfurada de ferrão que ela dá uma investida com ferrão perfurando o oponente ou os prédios no seu caminho três bola de fogo de energia onde ela libera uma bola de fogo criada com energia até um prédio ou um oponente dependendo do caso e bom por ultimo mas não menos importante temos o golpe que no caso é um giro aqui ó ela dá um giro e ataca com as garras o oponente surpresa é um golpe bem eficaz bom e ela tem dois rugidos que no caso é o R aqui que se põe em B um rugido bem agudo para ser sincero e T grito mega mulan que consegue ser mais fino que o outro bom galera no caso esse é um titã que se você quiser lutar a sua melhor chance é esperar que ele venha na sua direção e atacar ele com golpe corpo a corpo então utilizar raio não é bem uma opção já que que nem no filme a velocidade é muito alta para você conseguir competir então a não ser que seja algum voador que tenha sido upado em velocidade ou se você simplesmente tiver sorte de que tenha lag ou alguma coisa assim porque naturalmente eles são rápidos como vocês ouviram falar eu nem upei ela em velocidade e ela já tem essa velocidade imensa vocês podem ver então tipo é um oponente é um oponente incrível para titãs rápidos é um dos titãs mais rápidos do jogo no ar para ser sincero bom galera vocês não devem substituir a velocidade dela em terra também ela é muito rápida e em água a velocidade não é tão alta quanto seria em terra ou em ar mas continua tendo uma velocidade razoável então seria interessante vocês prestarem atenção nisso ela tem acesso a todos os golpes dela ela tem acesso a todos os golpes dela não importa em que terreno ela esteja pode ser água terra ar tanto faz ela pode dominar todos com todos os golpes dela então não subestime essa essa libélula gigante pré-histórica ela é muito poderosa eu tô vendo alguma coisa lá em mara deixa eu ver acho que é uma mutu fêmea vamos lá hora de lutar galera certo tô chegando se for realmente uma mutu fêmea eu só tô com medo do level mas parece um level baixo eu acho que eu dou conta eu acho que eu acho que é uma mutu fêmea independente se for um player de skill out nossa eu errei aquela bola de fogo né galera pra te acertar bola de fogo você não tem que mirar seu ferrão você tem que mirar o seu cursor galera o seu mouse vai ser a sua mira da bola de fogo tá galera bom eu tô derretendo o hp dessa dessa mutu fêmea é eu tô destruindo mesmo muito ok beleza já foi bom vamos de frente ok tá aí uma bola de fogo de presente nossa até rimou bom vamos lá ok beleza caudada golpe com a garra giro ok uh vida baixa mas eu também tô fez um pequeno detalhe beleza consegui consegui ok uma kumonga epa vou fazer a festa isso é se eu conseguir porque na verdade tô com uma vida uma vida baixa então não sei se eu vou conseguir fazer a festa do jeito que eu planejo mas vamos lá tentar eu já tô meio enfraquecido com as minhas lutas anteriores mas vamos embora beleza caudada golpe com a garra ok giro com garra caudada com garra não só caudada mesmo beleza tchau consegui galera nossa eu tive três lutas seguidas claro quando você eliminar um oponente você vai ganhar um pouco de vida dele então é ainda assim foi uma coisa bem interessante bom vamos lá galera hora de chegar aqui em prometeia descansar um pouco minha vida tá baixa e no ar e na água você demora um pouco mais para se regenerar então vamos lá descansa aqui e hora de regenerar um pouco da minha vida e aproveitei vamos destruir um prédio com os prédios aqui galera a mega giros é uma titã boa para destruir prédio mas se quiser ser o melhor proveito eu recomendo vocês usarem no pvp tipo ela é uma titã razoavelmente boa mas não é nada comparado com o alcance enorme da caudada do ultima que pode barrer todos os prédios do mundo basicamente então não é esse ponto mas dá para farmar se você não for muito fã de pvp pode ficar à vontade só vai ser menos efetivo mas funciona ok o titã que eu acho realmente ruim mesmo para farmar prédio e eu não recomendaria nenhum jeito de ser farmar ele com prédio seria o júnior o meu júnior já está no nível máximo mas tipo farmar júnior em prédio não é uma ideia muito boa na minha opinião as vezes para você é pode ser não sei mas para mim não é eu tentei mas deu não já fui pro pvp que é uma comonga ali e o jet jaguar que eu estava lutando até agora pouco beleza um duelo de dois godzillas ali bom parece que os jet jaguar acabaram só tentando se aproveitar porque não parece que eles estavam tentando ajudar um especifico é os dois estão atacando todo mundo lá então tipo eu realmente duvido que eles estavam tentando beneficiar algum dos godzillas eu acho que eles simplesmente estavam tentando acertar qualquer coisa sem mexer e isso provou uma estratégia bem efetiva bom vamos lá ok tchau tchau comonga beleza beleza esse terminei com sucesso aranha ok então batendo naquele ronan e essa é uma cor personalizada galera vamos lá ok vamos lá vamos lá deixa quieto eu to eu to bem preocupado em relação a aquele jet jaguar então eu vou fugir ainda mais que eu sei que um deles é poderoso aquele outro também é um level alto se ele for tão bom quanto o outro ou melhor eu to lascado então tchau ok mas bom galera então o jovai ficando por aqui espero que tenham gostado na descrição desse like favorito compartilhem com seus familiares amigos e colegas do mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva agora para não esquecer agora se você já está inscrito mas não está recebendo a vista dos novos vídeos basta você clicar no sininho de esta lado do botão inscrito na página principal do canal assim você se grão avisou quando saírem os vídeos novos e foi isso fui tchau tchau